Música 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 E os seus lutas e desejos seriam alisados Pois as asas que o coração sonhou, não pediu a roupa Não pediu a roupa Senhor Senhor Quem tá cantando? Senhor Senhor Não pediu a roupa Não pediu a roupa Senhor Senhor Não pediu a roupa Senhor Senhor Não pediu a roupa Não pediu a roupa Em trains